A operação que resultou na condução desses três indivíduos aqui para a 14ª Delegacia de Polícia Civil começou no município de São Luís Gonzaga. Lá na zona rural de São Luís Gonzaga, os policiais militares conseguiram prender o indivíduo que atende pela alcunha de Pissoco e o Pissoco acabou entregando os seus compassas. Ele delatou um adolescente que, segundo ele, era parceiro na hora dos assaltos e também acabou entregando o indivíduo que fazia a receptação dos produtos roubados, ou seja, vários aparelhos celulares. Sobre essa ocorrência e também sobre o desfecho desta operação, a nossa equipe de reportagem conversou com o delegado regional, Diego Maciel. Bem, na verdade, eles estavam diligenciando no sentido de localizar um indivíduo que tinha um mandado de prisão em desfavor, né, decretado pelo juízo. Localizaram, só que junto a ele também localizaram outra pessoa que, porventura, estava com algumas porções de entorpecente, uma substância similar à crack, foi encaminhada já para o ICRIM para ser feita e submetida à perícia. Alguns aparelhos celulares de procedência duvidosa e também apreenderam um menor. As três pessoas foram apresentadas aqui na sede da regional, em que pese terem sido apreendidas e presas, na zona rural do município de São Luís Gonzaga, e todos os procedimentos pertinentes foram elaborados e comunicados ao judiciário. Cada um vai responder por qual tipo de crime? Bem, na verdade, o indivíduo que assumiu a droga, né, que foi encontrada a droga com ele, ele foi autuado em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas e também pela receptação, porque com ele foram encontrados pelo menos quatro aparelhos celulares de procedência duvidosa. Ele não conseguiu demonstrar aqui a licitude na aquisição desses bens. O juízo de São Luís Gonzaga já foi comunicado, o Ministério Público também. O outro indivíduo que foi conduzido, contra ele havia um mandado de prisão preventiva, exalado pelo juízo de direito, e foi dado devido cumprimento a esse mandado. Foi também comunicado o juízo de São Luís Gonzaga, o mandado de prisão era oriundo do juízo de lá. E o outro indivíduo, um menor de idade, também foi elaborado um procedimento pertinente e entregue à sua genitora. Procede a informação de que o indivíduo que estava de posse da droga ainda vai responder por lesão corporal grave, doutor? Sim, sim. Na verdade, durante a custódia, né, ele terminou por agredir o companheiro de cela dele e essa agressão acabou culminando em uma lesão corporal de natureza grave, segundo o que foi avaliado pelo perito. De forma que ele foi novamente autuado em flagrante delito, desta vez pela prática do crime de lesão corporal grave, não houve arbitramento de fiança, o juízo daqui de Pedreiras foi comunicado e todos que tinham mandado de prisão, que foram autuados em flagrante delito, já foram encaminhados para a unidade prisional aqui de Pedreiras. Ele foi reconhecido por vítimas, realmente trata-se do assaltante que vinha agindo nessa região, doutor? Nenhuma das vítimas o reconheceram como assaltante. No entanto, como ficou patente a situação de tráfico de drogas e também em relação à receptação, de modo imediato ele foi autuado por esses dois crimes, mas nada impede que as investigações desenrolem e a gente consiga demonstrar que ele tem participação em alguns crimes cometidos aqui na cidade de Pedreiras, Trisidela e Bernardo Mearim.